Bom dia a todos e sejam muito bem-vindos ao Cédulos e Companhia. Estou apresentando hoje uma cédula de 50 cruzeiros. Essa cédula aqui, 50 cruzeiros, aqui nesse carimbo retangular. Ela foi reaproveitada do cruzado novo. Observe que essa aqui é uma cédula de reposição do cruzado novo. Está sendo utilizada então no padrão cruzeiro Banco Central do Brasil. 50 cruzados novos, então está aí o carimbo de 50 cruzeiros. Temos assinado a cédula Maiolson da Nóbrega e Vadicuvoki. Aqui nós temos aí Carlos Drummond de Andrade, grande poeta, escritor, contista, jornalista. Contribui enormemente para as artes aqui no Brasil. Ele é um dos maiores poetas que nós temos então. É Carlos Drummond de Andrade. Carlos Drummond de Andrade é um grande ícone na nossa literatura. Observem a cédula muito bem feita, muito bonita. Vamos virar aqui a cédula. Então temos aí Carlos Drummond aí fazendo suas poesias aí na sua escrivaninha. Observem que temos aí então uma poesia aqui à direita. Observem que aqui temos aí um traço. Esse daí é o fio de segurança que garante a autenticidade dessa cédula. Está ok? Então está aí 50 cruzados novos. Observem que temos ali a imagem aqui onde está, ao lado esquerdo. Que combina exatamente com essa imagem que está aqui ao lado direito, aqui embaixo do meu polegar. Observem que essas duas imagens elas casam garantindo então a autenticidade dessa cédula. Observem também que nós temos ali o Deus seja louvado. Já está sendo utilizado nas cédulas do Brasil. Então temos aí uma cédula de 50 cruzeiros. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Desde já, muito obrigado e fiquem todos com Deus. Tchau!